É sucesso, é mano DJ De novo estourou na firma e tem outra pelo em bancar Me perdeu, tchau, ex-amor, tchau, tchau Perdeu meu patrocínio e agora vai ficar mal Ex-amor, tchau, me perdeu, tchau, tchau Perdeu meu patrocínio e agora cê fica mal Era nota de cem, vai fando também E agora sacanagem, homenagem pra minha ex Era nota de cem, vai fando também E agora sacanagem, homenagem pra minha ex Me perdeu, tchau, ex-amor, tchau, tchau Perdeu meu patrocínio e agora vai ficar mal Meu ex-amor, tchau, me perdeu, tchau, tchau Perdeu meu patrocínio e agora vai ficar mal Pesado na voz É o menor, é o menor, é o menor É o menor, é o menor, é o menor Ontem tu me desprezou e só visou meu cifrão Agora o jogo virou e não vem pescar uma ação Fica tranquila minha mina, que aquele menino lá De novo estourou na firma e tem outra pra ele bancar Fica tranquila minha mina, que aquele menino lá De novo estourou na firma e tem outra pra ele bancar Me perdeu, tchau, ex-amor, tchau, tchau Perdeu meu patrocínio e agora vai ficar mal Ex-amor, tchau, me perdeu, tchau, tchau Perdeu meu patrocínio e agora cê fica mal Era nota de cem, vai fando também E agora sacanagem, homenagem pra minha ex-amor Me perdeu, tchau, ex-amor, tchau, tchau Perdeu meu patrocínio e agora vai ficar mal Meu ex-amor, tchau, me perdeu, tchau, tchau Perdeu meu patrocínio e agora vai ficar mal É sucesso, é mano DJ